Olá, Vitor Rebouças, da UAN, posicionado aqui na Granja Viana. Reservei esse dia, reservei esse cantinho especial para mostrar para vocês um dos tesouros, um dos imóveis que eu considero mais talentosos para atender os desejos genuínos de cada comprador, de cada lead, de cada interessado. Quero mostrar para vocês algumas coisas que vão fazer muito sentido para vocês. Imagina 1.600 metros de terreno plano. Plano a ponto de se colocar o nível, a bolinha não se mexe. E nesses 1.600 de gramado e pomar, já cercados pelo verde, o construtor vem e implanta uma casa térrea, totalmente iluminada, recortada por tesouras de madeira de lei maravilhosas e vidros espetaculares que te permitem ver o céu, quatro suítes, um home theater, uma varanda espetacular. E aqui na minha frente, atrás de vocês, uma coisa que eu vou mostrar na sequência. Ah, e ali em cima, e plataformas de captação de energia solar fotovoltaica, que garante 80% do consumo da casa. Então, é difícil achar alguma coisa tão organizada assim. Bom, e para completar a obra de arte, um espaço gourmet completo, frontal, a varanda e a cozinha americana, que está integrada. Tudo em um open space maravilhoso, ao lado da horta e cercada pelo pomado. É alguma coisa que se deve procurar na Granja Viana. Não venha para cá por menos que isso. 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 Não venha para cá por menos que isso.